O capítulo 28 de Jeremias nos traz os resultados da pregação de Jeremias ao rei e aos líderes da nação no capítulo anterior. Vemos aqui o grande conflito demonstrado em duas narrativas opostas. O profeta de Deus com o jugo sobre os ombros, dizendo que Israel deveria se render à Babilônia, e o profeta do inimigo de Deus, dizendo exatamente o oposto. Então, amigo, imagine você a cena. Jeremias e Ananias dentro do templo, na presença dos sacerdotes e do povo que restou, trazendo ao povo as suas mensagens. O templo, a essas alturas, já apresenta muitos sinais de depredação. Então, uma grande parte da nação já havia sido levada cativa para a Babilônia, e o profeta de Deus com um jugo de madeira sobre si. Ao Ananias terminar a sua falsa profecia, todos olham para o profeta Jeremias. Para a surpresa de todos, a resposta dele é, amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou. Versículo 6. O profeta fala de forma irônica, e logo em seguida nos ensina como avaliar entre duas palavras supostamente proféticas. Jeremias busca validar sua profecia com base nos escritos dos profetas anteriores. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos, diz o verso 8. A palavra profética nunca se contradiz. Ainda assim, o falso profeta se levanta outra vez, quebra o jugo de Jeremias e reafirma suas previsões, fazendo uso também do apelo visual. Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Verso 11. Jeremias então segue seu caminho, mas Deus lhe dá outra profecia para levar o próprio Ananias. Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar, você fará um jugo de ferro. Verso 13. Por último, uma profecia sobre o próprio Ananias é proferida por Jeremias. O Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. O capítulo termina com uma nota fria. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Verso 17. Quão perigoso é usar o nome de Deus sem conhecimento? Quão sérias são as consequências daqueles que se fazem profetas a si mesmos, com mensagens que não saem da boca de Deus, que não estão na palavra de Deus? A graça de Jeová não é uma licença para sair pecando, mas uma bênção para ser apreciada e desfrutada por seus filhos que buscam viver a vontade de Deus. Que a graça de Jesus seja sobre você, seja sobre mim, mas que nós busquemos conhecer a palavra e não inventemos coisas da nossa cabeça dizendo Deus quer dizer isto, Deus afirma aquilo. Não. Submetamos nosso querer a Deus e vivamos a sua vontade. Amém.